Miguel, Helena e Gael foram os nomes preferidos dos brasileiros em 2023. A Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais divulgou os dados fornecidos pelos cartórios de registro civil do Brasil. Esse levantamento mostra que Miguel, Helena e Gael ficaram no topo do ranking segundo a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais em dados oferecidos pelos cartórios de registro civil em todo o país. E a gente vai trazer agora o ranking completo. Miguel está no topo desse ranking há quatro anos consecutivos. Em segundo vem Helena, em terceiro Gael, em quarto Tel, em quinto Arthur, em sexto Heitor, em sétimo Maria Alice, oitavo Alice, em nono Davi e na décima colocação Laura. Esse é o ranking, os nomes mais registrados em 2023. De acordo com a Associação, os nomes bíblicos sempre em alta costumam manter boa posição na lista. Nos últimos anos, porém, cresceu o poder de influência dos influencers digitais. Antes, os nomes de personagens de novelas ou até mesmo do futebol eram naturalmente destaque nos rankings, mas agora têm sido substituídos pelos fenômenos dos influenciadores digitais. Maria Alice, por exemplo, ganhou popularidade após a influencer Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe escolherem esse nome para filha. As escolhas mais populares, no entanto, correspondem a uma pequena fatia do total de registros, o que indica grande diversidade de nomes no Brasil. Nesse ano de 2023, foram feitos 2,4 milhões de registros de nascimentos até a metade de dezembro. Ou seja, o líder do ranking no ano de 2023, Miguel, equivale a apenas 1% do total. Os registros foram coletados pela Arpen Brasil até 14 de dezembro de 2023. Em razão disso, o ranking final poderá sofrer algumas alterações. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, também faz uma estimativa dos nomes mais comuns, mas os registros do Censo de 2022 não haviam sido divulgados até a última atualização. O nome, inclusive, mais citado e escolhido é justamente o nome Miguel. Miguel foi o grande destaque do ano de 2023. 23. 23.